Parará, 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 parará Parará, 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 parará Não sei mais o que fazer Pra trazer você pra mim Gosto tanto de você Muito mais que até de mim Mas você não dá valor E às vezes diz de mim Quando digo meu amor Vai e olhe para mim Eu não sei mais o que faço Me sinto perdido Eu preciso de um abraço Vem ficar comigo Porque sou louco por você Tô apaixonado, tô apaixonado Alucinado por você Louco apaixonado, louco apaixonado Porque sou louco por você Tô apaixonado, tô apaixonado Alucinado por você Louco apaixonado, louco apaixonado E vem, quanto mais você diz não Me enlouquece o coração Sei que um dia vai ter fim Você vai pedir perdão E eu não vou ficar parado Nem ficar pensando Eu vou viver sempre ao teu lado Pra sempre te amando Porque sou louco por você Tô apaixonado, tô apaixonado Alucinado por você Louco apaixonado, louco apaixonado Porque sou louco por você Tô apaixonado, tô apaixonado Alucinado por você Louco apaixonado, louco apaixonado E vem, quanto mais você diz não Me enlouquece o coração Sei que um dia vai ter fim Você vai pedir perdão E eu não vou ficar parado Nem ficar pensando Que eu vou viver sempre ao seu lado Pra sempre te amando Porque sou louco por você Tô apaixonado, tô apaixonado Alucinado por você Louco apaixonado, louco apaixonado Porque sou louco por você Tô apaixonado, tô apaixonado Alucinado por você Louco apaixonado, louco apaixonado Parará, 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 parará É transmissão Parará, 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 parará Pra tocar no Tensão João